Se liga! É tempo de aprender mais! Estamos nos aproximando do final do ano letivo. Pensando especialmente nos estudantes que precisam aprender um pouco mais para avançar na escolarização, a CED propõe a ação Se Liga! É tempo de aprender mais! O objetivo é desenvolver ações planejadas coletivamente, com foco na recuperação da aprendizagem de quem precisa, valorizando o potencial de todos os estudantes com total autonomia da escola. Serão muitas as possibilidades de intervenção pedagógica para que os estudantes possam seguir suas trajetórias escolares com uma aprendizagem. Então, conheça a proposta completa da ação e Se Liga!